Música Toca Jesus, libera uma unção sobre a vida dele, agora ó Não Jesus, diga a glória a Deus Gravado aí ainda, olha diga a glória a Deus Está vendo que não é hipnose, se fosse hipnose, só deu sujeitar aqui, ela ia destravar Ela não destravou, diga a glória, e agora? Eu orei, viu? Diga a glória a Deus Na hora que ela ajoelhar ali e tocar com as mãos no altar, a mão dela vai destravar Cadê o câmara aqui especialista que vai pegar essa imagem? Para o Brasil todo ver o poder de Deus Na hora que ela ajoelhar nesse altar Que tem o poder de Deus Encostar as mãos no altar A mão dela vai destravar lentamente Sabe por quê? Porque Deus te chamou para o altar Eleva, subi, calabai Porque Deus te chamou para o altar Vai lá, ajoelha lá Aquela tocar no altar, a mão dela vai começar a destravar Olha aí Veja que não é eu Eu não faço nada Para Deus, para com Deus Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí A glória a Deus, igreja Assim diz o Senhor Eu te chamo para o altar Desperta 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 Filha minha Desperta Enquanto há tempo Desperta Enquanto há tempo Desperta Enquanto há tempo É hora de despertar Diz o Senhor Bate palma para Jesus E dá glória a Deus Bate palma para dar glória a Deus Ura baia Ura bacanto Ura bastéia Lavacai Você não sabe Tem uma revelação que Deus me deu aqui Era uma pessoa Eu não sabia quem é O Senhor falou assim A revelação foi assim Que essa pessoa estava preparada para mudar de endereço Irmãos, olha como que é a revelação de Deus A revelação de Deus desce O homem de Deus entrega A pessoa recebe lá A revelação de Deus desce O homem de Deus não entrega A pessoa vem e procura o homem de Deus É muito forte Toda revelação Deus não deixa eu ir para casa Deus me deu a revelação aqui assim Tem uma pessoa aqui entre nós Deus está te perguntando Se você está preparada Para mudar de endereço Ela acabou de vir me procurar Que ela foi revelada aqui Tinha um problema Aí Jesus entrou na justiça Resolveu o problema, né? E deu autorização para você Isso aqui é o quê? Isso aqui já é o passaporte Irmão, é muito linda a revelação de Deus O passaporte está aqui, ó Ela tinha um processo na justiça Vários? Não é um só 16 16 Que menina temosa, hein? Ex-presidiária Olha aí, ó Olha como que Deus faz a obra Quem lembra que a mão dela travou aqui E ela pôs a mão no altar E destravou a mão E eu disse que Deus ia destravar tudo Quem lembra? 16 processos na justiça Dizer Meu Deus Primeiro dia que veio não gostou não O capeta estava mandando você embora da igreja Tem muita gente que vem aqui Sai do banco e vai embora É o diabo que manda embora Pai amado Nunca viu tanto poder numa igreja Falou, o que é isso aqui? Diga Meu Deus 16 processos na igreja Foi curada aqui também sua mãe Recebeu milagre Muito forte Irmãos, quem que pode dar vitória em 16 processos? Só Deus Muito grande Olha aí Deus foi lá e entrou na mente do juiz E puf, limpou tudo Chegou no final do culto Saiu de casa correndo e veio receber Está aqui o passaporte E está aqui a passagem também Vai para Inglaterra Olha, Inglaterra? Inglaterra, diga a glória a Deus A pena que não vai vir mais na igreja, né? Mas está bom, né? Vai assistir de lá, né? Diga a glória Está abençoada Está abençoada Deus me revelou aqui hoje Uma pessoa que ia mudar de endereço Ah, Camila entregou para você Aí, se eu não entrego Você é de laranja em nome de Jesus Manda Deus dizer neste louvor Que todas as coisas cooperem por bem Manda Deus te dizer Que Ele vai mudar a sua vida E todas as coisas vai acontecer para você o de melhor Para você não preocupar Para você não preocupar Que as portas do Senhor está abrindo ao seu favor Bate palmas E glorifica o santo nome do Senhor Bate palmas E exalte o santo nome do Senhor Muito forte Estamos interligados Olha aí Então está tudo aprovado Deus abençoou Deus liberou você na justiça Que Deus abençoe seus caminhos Lá na Europa Na Inglaterra Vá em paz filha Eu como profeta Como homem de Deus Eu te abençoo Em nome de Jesus Todos seus planos Seus caminhos Seus sonhos Vai dar certo Em nome de Jesus Eu abençoo esse passaporte Esta passagem Em nome de Jesus Vá em paz Em nome de Jesus Estás liberada Em nome de Jesus